Os remédios caseiros para refluxo gastroesofágico são uma maneira muito simples, prática e completamente natural de aliviar o desconforto durante as crises. No entanto, estes remédios não devem substituir as indicações do médico, sendo que o ideal é utilizar a luz para complementar o tratamento médico indicado. O refluxo ocorre quando o líquido ácido do estômago sobe para o esôfago e em direção à boca, causando sensação de dor e queimação principalmente após as refeições. 1. Água com limão. A água com limão é um remédio natural antigo muito utilizado para aliviar a azia e o desconforto do refluxo, já que em algumas pessoas, tem o poder de alcalinizar o ácido gástrico e funcionar como um antiácido natural. No entanto, vários estudos também identificaram que a água com limão pode piorar os sintomas em algumas pessoas. Assim, o ideal é que se experimente a água com limão, e caso os sintomas piorem, se opte por outras opções. Para fazer este remédio natural, normalmente adiciona-se uma colher de sopa de suco de limão a um copo de água morna. Esta mistura pode ser bebida até 30 minutos antes das refeições. 2. Chá de gengibre. Além de todas as suas propriedades, o gengibre também é muito eficaz para melhorar a digestão, porque estimula o sistema digestivo a produzir mais enzima e diminui o tempo que o alimento fica no estômago, evitando o refluxo. Devido ao seu conteúdo em compostos fenólicos, o gengibre também pode ser excelente para aliviar a irritação gástrica, diminuindo as chances de o ácido gástrico subir para o esôfago. Porém, ainda são necessários mais estudos para comprovar este efeito. Para usar o gengibre e aliviar o refluxo pode-se adicionar 4 a 5 rodelas ou 2 colheres de sopa de raspas de gengibre em 1 litro de água gelada e beber ao longo do dia, por exemplo. 3. Bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio é um sal alcalinizante natural que pode ser usado para diminuir a acidez do estômago em momentos de crise. De fato, o bicarbonato é até utilizado em alguns remédios antiácidos vendidos na farmácia, sendo uma ótima opção caseira. Para usar o bicarbonato, deve-se misturar um colher de chá do pó em 250 ml de água e beber, pelo menos, metade da mistura para obter o efeito desejado. 4. Chá de camomila. A camomila é um calmante natural que ajuda no tratamento de problemas no estômago, a controlar a má digestão e a tratar as úlceras no estômago. Para ajudar a tratar o refluxo, é recomendado tomar 2 a 3 xícaras de chá por dia. Além disso, a camomila também ajuda a aliviar a ansiedade e o estresse, que são uma importante causa do surgimento de refluxo. 5. Suco de babosa. A babosa tem propriedades calmantes que ajudam a acalmar a inflamação do esôfago e do estômago, diminuindo a dor e a queimação provocadas pelo refluxo, sendo útil também no tratamento da gastrite. Para preparar este suco em casa, deve-se lavar e secar bem as folhas da babosa. Em seguida, cortar a base da folha e deixar a planta repousar na posição vertical, para que o látex, a parte amarela e tóxica presente na folha, escorra. Em seguida, cortar as partes laterais da folha, no sentido do comprimento. Após, deitar a folha e levantar com cuidado a casca de um dos lados, para evitar contaminar o gel com o látex que ainda pode conter na planta. Para retirar o gel da folha, pode-se usar um objeto não pontiagudo ou uma colher, descartando qualquer parte verde ou amarela que estejam presentes no gel. Depois, basta colocar meia maçã picada e o gel de babosa no liquidificador, em uma proporção de 100 gramas de gel para 1 litro de água. Bater no liquidificador e beber. Dicas simples para tratar o refluxo. Outras dicas importantes para tratar o refluxo são. Evitar tomar líquidos durante as refeições. Evitar deitar nos 30 minutos após as refeições. Mastigar e comer devagar. Usar roupas largas que não apertem na cintura. Fazer refeições em pequenas quantidades, especialmente ao jantar. Comer pelo menos duas horas antes de dormir. Evitar refeições líquidas ao jantar, como sopas ou caldos. Deitar na cama para o lado esquerdo para evitar que o conteúdo do estômago chegue ao esôfago e, consequentemente, à boca. Outra dica que funciona muito bem é colocar um pedaço de madeira de pelo menos 10 centímetros debaixo dos pés da cama, do lado da cabeceira. Esse cálcio irá fazer com que o corpo fique levemente inclinado, evitando que o ácido do estômago suba para o esôfago, causando refluxo. Caso o tratamento com medicamentos ou remédios naturais não melhore os sintomas, pode ser necessário fazer uma cirurgia para tratar o refluxo.